Com o horário de verão, a EPTC vai antecipar a blitz da balada segura das 9h30, perdão, das 10h30 para as 9h30 da noite em Porto Alegre. O objetivo é fiscalizar a lei seca e evitar problemas do consumo de álcool entre os motoristas, já que o dia está maior. Uma análise nas ocorrências feita em conjunto entre a EPTC e a Brigada Militar apontou a necessidade de antecipar em uma hora a operação balada segura. A medida vale para os pontos mais boêmios da capital, como Cidade Baixa, Moinhos de Vento e a região da Avenida Assis Brasil. Com o horário de verão, as pessoas terão mais tempo para os tradicionais happy hours regados à bebida alcoólica. Hoje as pessoas têm um outro comportamento quando saem para se divertir, já saem com programação diferenciada, mas às vezes ela vai de carona até o local, no retorno pega um táxi, pega outro tipo de transporte, mas não conduz o veículo. Isso é fundamental que permaneça. A lei seca em vigor desde 2008 estabelece que o motorista não pode consumir mais do que 0,3 ml de álcool por litro de ar. De acordo com a EPTC, os porto-alegrenses estão mais conscientes. Em um ano de operação, as mortes no trânsito foram reduzidas em até 36%. Com ações de fiscalização e educação, foram abordados de setembro de 2011 até agora quase 20 mil veículos. A expectativa é de que os motoristas planejem a forma de voltar para casa antes mesmo de irem aos bares. Se ela for participar de algum encontro de amigos, depois do expediente, depois do trabalho, se ela for ingerir bebida alcoólica, que ela já tenha planejado o seu retorno à sua casa. Ou ela vai usar o transporte coletivo, que é disponível com grande frequência de horários, principalmente até às 10 da noite. Então ela tem essa preocupação antecipada. Os motoristas aprovam o aumento da fiscalização. Eu acho que inibe bastante o uso de álcool, né? E acidente nas estradas também. Nós temos que garantir que ninguém dirija bêbado. Eu acho que é importante, tem que ser, sim, reforçada com bastante, muita intensidade. A semana começou com muita chuva no Rio Grande do Sul. Em Alegrete, na fronteira oeste, choveu durante toda a manhã. No início da tarde, as pancadas aumentaram. O corpo de bombeiros atendeu diversos chamados. Uma escola do município teve as salas de aula alagadas. De acordo com a Somar Meteorologia, em São Luís Gonzaga, choveu 63 milímetros. Apesar de vários pontos de alagamento, nenhuma família precisou ser retirada de casa. Em Porto Alegre, o tempo mudou completamente no final da manhã. E o calorão do final de semana deu lugar a forte chuva que atinge a cidade. Alguns pontos estão alagados. A temperatura na capital ficou na média dos 19 graus. Vamos ver então como fica o tempo amanhã. As instabilidades associadas ao ciclone extratropical começam a se afastar do estado. Mas ainda assim provoca chuva sobre a metade norte gaúcha. No restante do estado, ar seco e frio. E mesmo com o afastamento das instabilidades associadas à chuva, o tempo ainda permanece ventoso. Temperaturas mais baixas que nos últimos dias. Na serra, tempo nublado e com chuva no início do dia. Em Caxias, mínima de 14 e máxima de 21. No sul do estado, o tempo volta a abrir. Mínima de 15 e máxima de 20. No centro, tempo aberto e temperaturas mais baixas. Máxima de 20 graus. Na fronteira oeste, mínima de 12 e máxima de 22. Na região metropolitana, mínima de 16 em Eldorado do Sul. Nos outros municípios, mínima de 17. Máxima de 22 em quase todas as cidades. Em Porto Alegre, a terça-feira começa com chuva fraca. Mas no decorrer do dia, as instabilidades que se afastam trazem períodos de melhoria. Mesmo assim, ainda há pouca nebulosidade. Mínima de 17 e máxima de 21 graus. Veja no próximo bloco. 2 mil atletas participam de mais uma edição dos Jogos Luteranos em Canoas. A gente volta já já. O Senac Via Mão está com inscrições abertas para curso gratuito de operador de computador. Podem participar alunos do segundo e terceiro anos do ensino médio de escolas públicas e tenham cadastro nos programas sociais do governo. Interessados devem comparecer na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social. As aulas começam no dia 5 de novembro.